Alô Bânia Alô Bânia Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao de chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu e suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver Chegar o fim Não para não, Bruninho Puxa aquela moda aí, vai Aô, Bruninho É seduída, viu? Tudo bem Pode ir Eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala Te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigos Sobra-se aperto de mão Finalizo o nosso caso Tudo entre nós acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido É amor vagabundo A gente só se engana Faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventura Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração Coração E aqui nós não para não, viu? Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu te esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio anisa Visto minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito peixe sem rio Me falta um pedaço Sinta então sua boca No meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais Eu vou embora Essa machuca viu Você tá doido motorista Eu menti pra você Quando disse que tinha Esqueci Eu menti pra você Pra escapar do seu jeito Bandim Tive medo de sofrer na pele Tudo daquilo outra vez Quando penso em você Eu me lembro do que já me fez Eu menti pra você Quando disse que tinha Outra alguém Eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade é que ainda Me sinto assim Todo o seu E o amor que eu jurei Ter morrido sequer Adormeceu Sim Você quer mesmo a verdade Vou morrendo de saudade Quantas horas pra te ver E desse amor não desiste Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você Quando disse que tinha Esqueci Bruno Clope, vamos lembrar Aquela moda lá do Campo Grande Que a gente fazia, vai Simora, gente Garçom, me traga outra garrafa De cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acabei em solidão Graçom, se eu ficar muito chato E der algum rexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza No meu coração Que essa angústia É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja Derrama Derrama No meu coração Que essa angústia É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô vivendo Por viver Mas eu te amo 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 É uma barra Essa casa Sem você Sem você Já não sei mais o que faço Já tentei de tudo Pra tirar de mim Esse amor Esse amor que me tortura Que me deixa louco Me machuca É sim Tô sofrendo aqui Sozinho O vento dado E traça A solidão Na rua Morto de saudade Sua Morto de saudade Sua Rapaz Rapaz, essa moda aqui Se o caboclo estiver preparado Ele atravessa a rotatória Cuidado na hora de ir embora Alô, paixão Segura, Goiânia Cheguei atrasado pro encontro de amor Com alguém que eu queria tanto conhecer O tempo andou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito um louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me fletando enquanto ele te abraçava E eu nesse infante morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividimos a mesa Enquanto eu sofria entre uma dose e outra O cara só te beijava No meu desespero entre o ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou um fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta Paguei minha conta Vou até que tomar um agora Vou até que tomar um agora Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já andei uma vez E sentir a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer O violão solo Ele Bruno Flap Ô macaca, arruma um motorista pra você ir embora Você não vai dar conta não Não olha assim não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego Pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida O mundo vai me perder Muda de vida E seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver O mundo vai me perder Muda de vida Muda de vida É uma melhor que a outra, moça Você quer falar de amor, fale suavemente E quando fizermos amor, faça bem docemente Pois eu ando bem machucado, estou me curando Agora que as marcas de amor estão cicatrizando Por isso eu te peço, não brinque com meu sentimento Pois um velho amor me deixou com espinhos por dentro Se é só pra matar seu prazer, não dei nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo De amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado Com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Deixe que o tempo passe, passe Pra que eu te peço, pra que eu te possa amar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo Desde que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Você tá doido, isso aqui acaba com qualquer um Meu Deus do céu Eu só quero te lembrar Que o meu coração Hoje tá tão mal Em uma mensagem sua Me dizendo que já vai deitar A curiosidade já tá me matando Ouvi no seu online Não diz tanto Com quem será que você tá falando Aquela sua amiga ou com algum ficante O amor deixa a gente confuso As horas viram dias e os dias viram anos Ouvi no seu online Hoje você tá me acabando Você tão bem E eu aqui me torturando Vai saudade, muda essa rota Vai lá, lembra ela Quem sabe ela vai te escutar Quem sabe ela volta pra cá Vai saudade, muda essa rota Vai lá, lembra ela Quem sabe ela vai te escutar Quem sabe ela volta pra cá Vai saudade, lembra ela A curiosidade já tá me matando Ouvindo seu online Não diz tanto E com quem será que você tá falando Com aquela sua amiga ou com algum ficante O amor deixa a gente confuso As horas viram dias e os dias viram anos Ouvindo seu online Você tá me acabando Você tão bem E eu aqui me torturando Vai saudade, muda essa rota Vai lá, lembra ela Quem sabe ela vai te escutar Quem sabe ela volta pra cá Vai saudade, muda essa rota Vai lá, lembra ela Quem sabe ela vai te escutar Quem sabe ela volta pra cá Vai saudade, lembra ela Vai saudade, lembra ela Se é Felipe Almeida, em casa Segura, Zé Pequeno Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui, eu fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com teu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Uou, 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 uou Eu tô louco pra te amar Uou, 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 uou Vem correndo me encontrar Alô, amor Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fingo Que acredito no seu coração Contra uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou E a vida inteira Você me esperou Basta teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Só um sonho Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida O sol chegou Tão atrevido Tão atrevido Penetrando Tão atrevido 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 Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta dos dedos Nas sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando acordar de manhã e tomar seu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Vem com comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Se ela não procura também não procuro E a gente fica sem se amar Rapaz, essa música é bonita demais Laura amor Calma, respira Não tenha pressa pra falar Não tenha medo de se abrir comigo Eu vim aqui pra te escutar Em minhas mãos ela tocou Olhando em meu olhar Contou Uma história mágica de amor Disse que sou eu O homem que te faz sonhar Que seu coração não pode mais deixar de amar Eu chorei na hora, não contive a emoção Foi só então que revelei E ela era a mulher E tanto esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Falando de sonho e desejo Me embriaguei foi de tanta paixão Naquele bar Que a gente jurou e fez planos Pra dez, vinte ou trinta anos De alma e coração Pra dez, vinte ou trinta anos Naquele bar Hoje nós vem pra machucar, né Bruninho Puxa aquela outra aí Segura, macaco Alô, terra santa Com tanto tempo Com tanto tempo a gente não se vê Me pergunto Me pergunto Onde foi Onde foi que a gente se perdeu Quanta coisa Quanta coisa Onde é que a gente se perdeu Onde é que a gente se perdeu Que a gente se perdeu Vem, diz que a gente se perdeu Vem, diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Vem, diga que sim Vem, diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim E o que é que eu vou fazer Com essa saudade Que não tá me ajudando Tá difícil aqui Eu já não tô mais aguentando É que eu sou humano E tô caindo E o que mais me dói É ver você também Viver na sua vida E me esquecendo contra alguém Chegar da calafrio De imaginar você como louco Quem diria Quem diria que um dia Esse olhar ia fingir que não me viu Quem diria que um dia Esse sorriso ia falar não pra mim Quem sabe o tempo passe Se eu supero Eu supero O nosso fim E o que mais me dói é ver você também Viver na sua vida Viver na sua vida E me esquecendo contra alguém Chegar da calafrio De imaginar você De imaginar você com outro Quem diria que um dia esse olhar ia fingir que não me viu Quem diria que um dia esse sorriso ia falar não pra mim Quem diria que um dia esse sorriso ia falar não pra mim Quem sabe o tempo passe e eu supero o nosso fim Quem sabe o tempo passe e eu supero o nosso fim Chorou a gata começou a batucada A testança pegou fogo e o povo aplaudiu Esse balanço da safona animada Vem chegando uma levada com a cara do Brasil Mas que doideira chega levanta a poeira Quando bola e balança ninguém para de dançar Não pega, pega na cintura da menina Rala, rala, bola e bola e até a festa acabar Chora a gata Vamo balançar, é batucada Vamo balançar nessa maneira Vamo balançar, balançar, balançar Chora a gata Vamo balançar, é batucada Vamo balançar nessa maneira Vamo balançar, 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 balançar BALANCAR Mas que doideira chega, levanta a poeira Quando o pole balança Ninguém para de dançar Então pega, pega na cintura da menina Rala, rala, bola e bola até a festa acabar Chora Gaita Vamos balançar, é batucada Vamos balançar, nessa maneira Vamos balançar, 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 balançar Chora Gaita Vamos balançar, é batucada Vamos balançar, nessa maneira Vamos balançar, 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 balançar Subiu! Chora Gaita Vamos balançar, é batucada Vamos balançar, nessa maneira Vamos balançar, 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 balançar Chora gaita, vamos balançar É batucada, vamos balançar nessa maneira Vamos balançar, 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 balançar Tava cansado de me fazer de bonzinho Te chamando de benzinho, de amor e de patroa Essa malvada me usava e me trovava E enxugiava muito da minha pessoa Endureci, resolvi botar o machão Aí ficou bem bom e agora é do meu jeito De hoje em diante sempre que eu te chamar Acho, volto a joelha e me tratar com respeito A joelha chora, a joelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora A joelha chora, oi, a joelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora A joelha chora, a joelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora A joelha chora, oi, a joelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora A joelha chora, a joelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora A joelha chora, oi, a joelha chora Quanto mais eu faço laço Muito mais ela me adora A joelha chora, oi, a joelha chora A joelha chora, oi, a joelha chora E aí minha cama viciou Tá querendo você nela todo dia E o meu coração que gritou Você que eu escolhi pra minha vida Toca pra nós, gaiteiro! De vez em quando você vem aqui Passa uma semana Depois some Se você quer ficar comigo É romance, não é lance Ninguém mandou beijar na boca E me chamar de amor Ninguém mandou fazer amor Com tanto amor assim E aí minha cama viciou Tá querendo você nela todo dia E o meu coração que gritou Você que eu escolhi pra minha vida E aí minha cama viciou Tá querendo você nela todas E aí minha cama viciou Todo dia E o meu coração que gritou Você que eu escolhi pra minha vida Oh, oh, oh Alô, Zé Antônio, aquele abraço, meu querido Não veja a hora de acabar o dia E pra você poder voltar Cair no aconchego dos seus braços Corpo, alma, me entregar Sentir a emoção de ser amado E ser bem-vindo em sua vida Curtir essa paixão incontrolável Onde o amor é a saída Nasce-me luz Enfrosto meu peito no sombro sem os céus Destruto o sabor no amor que é nos lábios meus Amo você Nasce-me luz Enfrosto meu peito no sombro sem os céus Destruto o sabor do amor que é nos lábios meus Amo você Essa aqui é pra quem conhece o coxinho em Mato Grosso do Sul Aê, moda! Segura o tacuário e repasse! Segura o Bruno Flop! Descobri que o pior inimigo que eu tenho Vive junto comigo no mesmo abril Em meus sentimentos Inimigo que eu não consigo vencer E não posso querer afastá-lo de ti Não vou morrer Ele só se apaixona Pela pessoa errada Da amor à vontade, afeto e carinho Nunca cobra nada Esse meu coração Vejo o dia assim A impressão que me dá É que meu coração nunca gostou de mim Ele dá tanto amor E será com carinho Logo fica sozinho Pois sempre confia em quem te engana E quem sofre depois Seus amores perdidos É meu todo sofrido Que fica rolando A noite na cama Por causa de um dor de olhos negros de amedrontar Acho que a felicidade Acho que a felicidade Falou Mal sabia o violeiro Só que eu sabe o que sentia Violeiro 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 foi embora Chegou na grande cidade No fronteio da viola Sobre a oportunidade De gravar aquela história Que falava de um amor Nas paradas de sucesso Nas paradas de sucesso Se o problema Se o problema for dinheiro Por causa de um dor de olhos negros de amedrontar Eu não sei o que sentia Eu não sei o que sentia Eu não sei o que sentia Fogão de lenha Espere minha mãe Estou voltando E falta Faz pra mim Um beijo ser O orvalho das manhãs Cobrindo as flores E o raio de lua Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser Alguém na vida Alguém na vida Alguém na vida E apenas sou mais um Alguém na vida Alguém na vida Eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste Que ficou triste Eu sempre tive Vai voltar Vai voltar Espere Vocês que estão Eu sempre tive 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 Eu sempre tive